Achei o 3, 4, eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito E o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo, do mundo já passou Vamos começar de novo, todos e todos, todos O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, mas minha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho Homem serei beijador Leão e oa e leão marinho Eu preciso e quero ter carinho Liberdade e respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero irmãos e irmãos Deve que ser cisma minha Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida Deve-la como um musical dos anos Então, e no meio de uma indecresão De ver e ter vivência e fantasia E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em dia Como é que se diz eu te amo? E hoje em dia Vamos fazer um filme Eu te amo 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 Eu te amo